Olá, meu nome é Rony Rodrigues e este é o Tibungo, o programa de entrevistas da TV Outras Palavras. Este programa só é possível porque quem nos lê e nos assiste apoia o nosso jornalismo de profundidade. Se você puder e quiser colaborar, é só entrar no apoia-se barra Outras Palavras. Assim, você contribui para fortalecer nosso trabalho e o jornalismo alternativo no país. E hoje vamos falar sobre o novo ensino médio, aprovado no governo Temer e implementado pelo governo Bolsonaro. Movimentos da educação e da sociedade civil promovem intensas mobilizações nos últimos meses. Pedem a revogação dessa reforma. O governo Lula suspendeu a implementação por 90 dias, mas já sinaliza que vai ajustar e não revogar este modelo de ensino médio. Mas o que está por trás da promessa de modernizar o ensino? Ana Paula Carte, da Repu, a Rede de Escolas Públicas de Universidade, aponta Forjar seres neoliberais. É este o objetivo. Assim, alunos não saem nem preparados para o mercado, tampouco para irem para a universidade. Estão, portanto, ainda mais expostos à precarização. Mas quais são as alternativas? Como construir caminhos para uma educação mais democrática? Confira no Tibungo. Ana, eu queria começar perguntando o seguinte. O processo de implantação do novo ensino médio foi temporariamente suspenso. E a articulação da sociedade civil é bem anterior. Mas como ela se deu nesses primeiros meses do governo Lula? Olha, o novo ensino médio, chamado novo ensino médio, ele não é um tema propriamente novo do cenário brasileiro. Ele é uma proposta que já vem de bastante tempo. Ele começa lá com o projeto de lei em 2013. Então, acho que tem em todo um histórico. E, portanto, quer dizer, a gente já tem um jogo que vem sendo jogado pelas instituições no sentido de implementação desse modelo. E a sociedade civil, obviamente, na medida que esse jogo está sendo jogado no sentido da implementação, da criação de documentos que estão norteando a implementação desse currículo. Tudo isso já vem acontecendo. Foi atravessado pela pandemia, mas a pandemia não suspendeu, na verdade, a implantação. Então, o que a gente percebe é que, por parte da sociedade civil, o ano passado, a gente teve um movimento um pouco mais que começa a expressar de uma maneira mais sistemática a sua insatisfação por meio de uma carta que pedia a revogação da reforma do ensino médio. Então, ali, naquele momento, mais ou menos em junho de 2022, é o momento em que a gente vai ter essa carta assinada, naquele momento, por mais ou menos 250 instituições, assim, de peso da sociedade civil, já, né? Então, ali você já tinha a União Nacional dos Estudantes, você tinha mais ou menos 23 sindicatos ligados a professores das redes estaduais, porque o ensino médio, ele é, sobretudo, né, uma etapa que é, ele acontece nos estados, você tinha já o movimento negro unificado, enfim, você, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, várias entidades. E agora, esse ano de 2023, esse fermento da sociedade civil cresceu muito, né, a partir do governo Lula, justamente porque, se acredita, a gente aposta, que como esse governo, embora seja um governo de frente ampla, com várias composições políticas, é um governo, sem dúvida, comprometido com a democracia brasileira, né, e a gente não tem dúvida de que esse ensino médio, ele tem um teor autoritário, né, ele foi criado justamente num governo impopular do Michel Temer, né, como medida provisória, então ele nasce já sem nenhum compromisso com a democracia, então se acredita que com o governo agora, né, do campo democrático, que tem restabelecido a nossa normalidade também institucional, que isso possa ser revisto e que a gente possa, de fato, ter uma revogação dessa reforma, porque é isso que boa parte da sociedade civil, da base, vamos dizer, né, ligada aí às escolas, aos estudantes, então hoje essa carta tem adesão de mais ou menos 640 entidades, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas assina essa carta, é uma entidade que está aí na dianteira das mobilizações de rua, né, a gente viu em março acontecer vários atos pelo país afora, então, Anê, o que que eu acho? Que a gente está percebendo que esse tema tem ganhado as ruas, tem ganhado as bases, professores, estudantes, familiares, gente que está na base do sistema lá na escola, no chão da escola, né, e tem ganhado o caráter mesmo de uma mobilização popular, acho que isso não tinha sido possível antes, também em função do fechamento das escolas durante a pandemia, né, acho que isso acabou sendo um fator de desmobilização muito forte, e que fez com que os implementadores acelerassem demais a implantação, né, porque eles não tinham aí nenhum tipo de resistência da base do sistema, já que as escolas estavam fechadas, tinha aquela intermitência, né, dependendo do, do, da situação da pandemia, a escola abria, fechava, enfim, a gente tinha aquela situação, mas o fato é que eles aproveitaram isso para acelerar, e acho que esse ano a gente está tendo aí um termômetro, na medida que as escolas já estão no seu funcionamento normal, os professores estão entendendo melhor do que se trata, os estudantes estão sentindo na pele o que que é esse novice no médio, para além da propaganda, porque até então era uma propaganda, né, era uma propaganda bonita, de que os alunos iam ter liberdade de escolha, quem é que quer ter, né, liberdade, todo mundo quer, eu também quero, né, quem não quer, né, quem não quer, né, aquela coisa bonita, e prometendo realmente, né, um ensino médio totalmente novo, vitaminado, modernizado, e a gente sabe que a educação brasileira, ela tem muitos gargalos, ela tem muitos problemas, mas então vem uma publicidade que oferece isso para a sociedade, tudo bem, só que na medida que as pessoas vão se aproximando da realidade, elas vão percebendo que não é bem assim, né, e eu acho que foi isso que aconteceu esse ano, né, eu acho que as mudanças que a gente vai ter em termos do governo federal, principalmente aí do Ministério da Educação, elas são resultado direto dessa pressão popular, que tem acontecido agora no ano de 2023, né. E o governo Lula já falou que vai fazer alguns remendos, né, alguns ajustes, mas que é provável que ele não vá defender, né, a revogação. Como é que vai, poderia ser agora a rodada de pressão, uma nova rodada depois dessa suspensão? Olha, a gente sabe que os interesses aí que estão por trás do lobby da reforma, quer dizer, acho que não dá para ignorar isso, entendeu? Existe um lobby muito pesado, né, um lobby que é, que tem na sua base fundações, institutos empresariais, grupos empresariais, grupos com muito poder econômico, eu acho que seria ingênuo da nossa parte, né, tratar a questão da reforma como uma ideia em que tem pessoas que são a favor de uma ideia e pessoas que são contra uma ideia. Não se trata disso, né, se trata de um jogo muito pesado aí, com interesses muito consistentes, interesses que já vêm se movimentando de 2016 para cá, né, desde a medida provisória. A gente está falando aí do mercado financeiro, a gente está falando de grandes bancos, né, a gente tem visto, por exemplo, nas últimas semanas, algumas figuras públicas que não têm nada a ver com a pauta de educação, tipo o Luciano Huck, né, entrando na opinião pública para defender a reforma. Então, a gente está falando de jogo de gente grande, né, de gente muito poderosa. Então, eu acho que, de um lado, você tem esse lobby muito pesado, e uma parte do governo federal, que é esse governo de coalizão, tem uma grande aderência à agenda da reforma do ensino médio, e uma parte, né, do grupo que está no governo federal tem se mostrado sensível às críticas que têm sido feitas à reforma, ainda que sejam pessoas que têm compromisso com essa agenda, elas estão percebendo que, na prática, essa proposta do novo ensino médio é uma proposta que tem problemas, né, e que tem problemas, assim, muito graves mesmo, né, graves a ponto da gente dizer hoje, a gente se pergunta, Ronei, hoje, se existe um ensino médio nacional no Brasil hoje, né, porque o que a gente tem na realidade, na implantação, são vários ensinos médios, né, e um ensino médio diferente em cada estado da federação. Isso cria problemas institucionais muito graves para quem está no governo, né, por exemplo, como que você vai ter um exame nacional do ensino médio, que é uma política muito bem sucedida e apoiada, né, pela sociedade brasileira, como que você vai ter a continuidade dessa política se você não tem mais o ensino médio nacional? Né, bom, como que você resolve esse problema? E aí a gente viu o Camilo Santana, diante de todas as pressões, fazendo algo que eu considero que é acertado, que é suspender essa reformulação do Enem, porque, de fato, é um ponto muito sensível, né, você vai precisar, no limite, rever a reforma, porque o Enem não é o problema, percebe? É só um sintoma, né, digamos assim. Exatamente, né, o Enem, ele simplesmente é o ponto em que as grandes contradições desse modelo berram na nossa frente, dizendo o seguinte, não tem como você fazer um exame nacional, porque você não tem mais o ensino médio nacional, né, então é necessário realmente repensar o modelo. O grande problema que eu vejo é que não existe uma abertura, pelo menos por parte do atual ministro da Educação, Camilo Santana, para pensar um passo atrás, né, que seria a reivindicação popular, que é a revogação do novo ensino médio. Que é bom que se diga aqui, essa reivindicação, ela não tem nada de radical, ela não tem nada de, né, agora estão se pintando agora todos os setores da sociedade civil que pedem a revogação como setores radicais, raivosos, né, eu acho isso muito engraçado, né, como no jogo político você vai criando esses fantoches, né, essa caça às bruxas. A pauta da revogação não tem absolutamente nada, né, de estranha, muito pelo contrário. A questão é a seguinte, para todo mundo que acompanha a escola pública brasileira, sabe que o ensino médio que a gente tinha antes era melhor do que a gente tem hoje. É simples assim, ou seja, o ensino que eles estão implementando é pior do que aquele que a gente tinha no passado. Então, a revogação, ela é simplesmente uma pauta absolutamente factível, viável, né, de se retomar uma situação que é uma situação de normalidade, vamos dizer assim, da escola pública brasileira, né, da formação de professores, porque esse novo ensino médio, ele foi um fator de desagregação, de desorganização, né, tanto nos cursos de licenciatura, Ronei, que estão o tempo todo bombardeados pela necessidade de se reformularem, tem uma base nacional de formação nova, tá tudo bagunçado, né, e nas escolas a situação é muito pior. O processo de atribuição de aulas ficou praticamente inviável com a questão dos itinerários, né, a falta de professores, os professores fogem desses itinerários, que nem o Diabo da Cruz, porque ninguém quer assumir esse monte de componente que ninguém sabe, nem o nome, eles têm os nomes diferentes, entendeu? Eles dizem que fazem uma interdisciplinaridade, mas na verdade não é interdisciplinaridade, porque não se trata de pegar as disciplinas e fazer um diálogo entre elas, eles estão criando uma coisa que na verdade nem existe, sabe, disciplinas com nomes que não existem. Que viraram até meme na internet nesses nomes. Viraram até meme, né, porque é isso, né, Brigadeiro Mourmet, itinerário de RPG, como se tornar um milionário, quer dizer, tem essas coisas super bizarras, entendeu? E que os alunos, às vezes, falam para o professor, ó, professor, dá uma aula aí de geografia, pô, né, dá uma aula de... Porque a gente vai ter que fazer o Enem, entendeu? Então, o que a gente teve, só retomando, né, aquilo que a gente, essa questão que você fez, esse novo ensino médio, ele foi muito mal implementado, mas ele tem um problema de origem, de concepção, que tem a ver com esses itinerários, né, então, a concepção desses itinerários, que é a espina dorsal do novo currículo do ensino médio, ela é uma concepção equivocada, e que ela não tem viabilidade na dinâmica da escola pública, né, e na formação dos professores, na maneira como a escola está organizada. Então, a revogação é simplesmente um pedido de dizer, para, vamos retomar a normalidade, e a partir daí, acho que tem que se abrir realmente um debate a partir de conferências nacionais, né, com ampla participação de vários setores da sociedade brasileira, para que a gente, então, faça uma discussão consequente, uma discussão séria a respeito das mudanças que o ensino médio precisa ter. Agora, uma coisa que a gente também acha que seria importante nesse momento, né, seria retomar as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio de 2012, né, porque aquelas diretrizes, elas foram aprovadas um pouco antes de viver toda aquela crise política, né, que começa lá, 2003, 2014, e são diretrizes que espelham muito bem o consenso que se tinha no país a respeito do que deveria ser o ensino médio, né, então, aquelas diretrizes, elas são diretrizes importantes que deveriam ser retomadas nesse momento a partir da revogação da lei 3.415, para que a partir daí a gente pensasse de maneira consequente que outras mudanças e melhorias a gente poderia fazer para o ensino médio, mas logo já vou te dizendo que qualquer mudança teria que passar pela questão do financiamento, que eu acho que é o grande ponto, né, nevrálgico aí que está por trás dessa questão do governo, vamos dizer assim, não abrir mão desse novo currículo. Primeiro eu queria perguntar, vou entrar nessa questão do financiamento, mas nessas diretrizes de 2012, em linhas gerais, como eram elas, assim, para mim e para o nosso público entender? Então, ali você tem a afirmação de um ensino médio realmente para todos, democrático, um ensino médio cujo currículo tem como eixos, né, a questão da ciência, da cultura, da tecnologia, do trabalho, né, o trabalho como um princípio ontológico, né, a questão do trabalho como um princípio educativo, que são premissas muito importantes para o ensino médio, para que você possa pensar, inclusive, as várias modalidades que o ensino médio atende, né, então você vai ter ali uma interface importante do ensino médio, que é a questão da educação profissional, que no novo ensino médio virou uma grande picaretagem, quer dizer, você tem o desmonte da educação profissional como modalidade prevista na LDB, nas diretrizes de 2012, não, nas diretrizes de 2012, você tem ali uma concepção de ensino médio apoiada por princípios teóricos que a gente considera importantes como esses que eu te falei agora, né, e você tem o reconhecimento ali de que o ensino médio precisa ser ofertado a partir de várias modalidades, né, então, qualquer ensino médio pensado para o país, Ronei, precisa pensar, por exemplo, o ensino da classe trabalhadora, né, dos jovens que estão no mercado de trabalho, o novo ensino médio não pensa nesse grupo, na verdade, o que o novo ensino médio faz é colocar como eixo o ensino integral que tem como consequência, alguns estudos têm mostrado isso, a expulsão do jovem trabalhador das escolas, porque você tem como consequência quando uma escola vira uma escola integral, ela fecha o período noturno e ela fecha os cursos de educação de jovens e adultos, né, então, a questão de atender o jovem trabalhador, mas também o adulto trabalhador, o país tem um grande passivo aí de pessoas adultas que não concluíram a educação básica, né, então você tem que pensar uma política séria de educação de jovens e adultos e boa parte dessa população vai precisar estudar no período noturno, né, se você olhar os dados, você vai perceber que existe uma política sistemática de fechamento do ensino noturno e de fechamento de turmas da educação de jovens e adultos. Então, o ensino médio, a primeira, o impacto mais imediato vai ser aumentar ainda mais a evasão escolar. sim, sim, porque o que você tem é, a partir de uma escola de tempo integral que ela não tem uma política de permanência estudantil, né, o jovem trabalhador, ele vai, se ele precisa trabalhar, ele não vai parar de trabalhar para ir para a escola, porque é uma questão de necessidade, o trabalho se impõe como necessidade na vida de todos nós, né, nós sabemos disso. Então, uma escola de tempo integral para a juventude trabalhadora, ela necessariamente precisa ser acompanhada de uma política de permanência, né, e isso não está acontecendo na reforma, porque na verdade, Rony, a reforma do ensino médio, ela é uma política de barateamento da educação da juventude brasileira, né, por isso que eu falei que a questão do financiamento, ela é essencial, né, ela não é uma política de universalização do ensino médio para valer, porque esses grupos que estão no lobby em defesa da reforma, esses grupos sabem muito bem que no Brasil, universalizar o ensino médio não é uma coisa simples e não é algo que você consiga fazer sem uma política de permanência dessa juventude, porque é uma característica, né, do Brasil que os jovens começam a trabalhar muito cedo aqui e uma boa parcela dos jovens só podem estudar na medida em que exista uma oferta escolar que eles consigam conciliar com a atividade por atividade de trabalho, né, então é claro que também esse mundo do trabalho mudou muito, né, então não é aquele mesmo mundo do trabalho dos anos 80 em que você simplesmente o jovem trabalhava o dia inteiro de carteira assinada ganhando um salário mínimo e estudava à noite, também não é isso, quer dizer, tem uma outra complexidade porque os trabalhos hoje também são muito mais soberizados, muito mais precarizados, né, enfim, você teria que pensar sim em uma oferta escolar que pudesse atender essa juventude. O que as escolas de tempo integral fazem, por exemplo, em São Paulo a gente tem os estudos do Eduardo Giroto, do Fernando Cássio e da própria rede Escola Público Universidade que mostram que você abre a escola de tempo integral, você fecha o noturno e você expulsa esse estudante para as escolas da periferia ou simplesmente para a evasão escolar. É isso que a gente tem visto acontecer. E como mudar o sistema de financiamento da educação e do ensino médio que você bem apontou que é uma, que é a questão central que deve ser debatida? Pois é, quando a gente teve o governo do Temer, a gente teve aí o triatlon que a gente teve, a reforma trabalhista, a reforma da previdência e a reforma do ensino médio. Então, acho que a primeira coisa é a gente olhar para isso como parte de um mesmo cenário do Estado brasileiro. Quer dizer, o que a gente tem aí é a emenda constitucional 95 que reduziu os recursos para a saúde, para a educação. Então, a reforma do ensino médio ela é uma reforma que vai nessa linha, nessa linha da ideia de que não existe mais possibilidade de construir uma arquitetura de direitos sociais de acordo com a Constituição de 88, é um ataque direto à Constituição de 88 que essas reformas têm feito. E aí, como corolário disso, o que você tem é que oferecer um ensino médio que eles chamam de mais flexível, mas que na verdade ele é flexível do ponto de vista da obrigação do Estado de oferecer educação. No fundo, é isso que está se flexibilizando. De que maneira? Você está reduzindo a participação do Estado na oferta de educação, porque antes o ensino médio tinha 2.400 horas em todo o território nacional. Hoje, a única parte em comum que o ensino médio tem em todos os Estados é a base nacional comum curricular, que ela tem 1.800 horas, então você já vê uma diminuição aí, né, de carga horária. E para além das 1.800 horas, cada Estado faz o que bem quiser, que é o que a gente está vendo acontecer, né, que são os tais itinerários formativos. Então, o subfinanciamento das políticas educacionais, das políticas de saúde, da previdência social, ela tem como corolário justamente um desenho de arquitetura de política pública que diminui os gastos do Estado com a educação. O novo ensino médio é exatamente isso, né, ele é uma maneira de você baratear a educação pública na qual estão matriculados mais de 80% dos jovens brasileiros, né, é uma educação que é de responsabilidade dos Estados, os Estados também alegam, né, que estão empobrecidos, estão com pouco recurso para poder financiar suas políticas sociais, e aí a gente chega na questão dos secretários de educação do Estado, né, secretários estaduais de educação. Eles se organizam por meio do CONCEDE, que é um conselho, né, que reúne esses secretários estaduais de educação, e o CONCEDE é o principal ator implementador da reforma do ensino médio, e também o principal ator que é contra a agenda da revogação. E por quê? Porque para os Estados o novo ensino médio é estratégico como um modo de adaptar a oferta de educação ao subfinanciamento. Então, eu acho que uma das questões políticas que se coloca hoje entre o governo Lula, né, e os Estados é exatamente que abraçar a pauta da revogação, que é uma pauta popular hoje no Brasil, vai significar desagradar os governos de Estado. E eu acho que esse é um dos grandes pontos de tensão, Ronei, que acredito que tornam um pouco mais complexa essa equação política, né, mas eu acho que o governo Lula e os próprios Estados em algum momento eles vão precisar vão precisar dar esse passo atrás, porque da maneira como as escolas estão, da maneira como o processo formativo dos jovens está se dando, e aí eu estou falando aqui de São Paulo, que é um Estado que está mais avançado em relação a essa implementação, né, foi o primeiro a aprovar o seu currículo no Conselho Estadual de Educação e foi o primeiro a implementar, né, então, por exemplo, 2023 a gente já tem o terceiro ano do ensino médio dentro do novo currículo, e os estudantes estão desesperados. né, porque eles vão para a escola para ter basicamente aula de itinerário, eles quase não tem mais aquelas disciplinas clássicas do currículo. E como é que eles vão fazer o Enem? Então você cria uma situação de insegurança, né, para esses jovens, para as famílias, e para os próprios vestibulares, porque a gente não sabe o que vai, a realidade é essa, a gente não sabe o que vai acontecer com esse sistema, porque é um sistema que ele está amarrado, né, você tem o sistema da formação dos professores, você tem o sistema da escola, né, a maneira como a escola se organiza, o sistema de atribuição de aulas, né, então os professores têm a sua formação específica no ensino médio, e você tem, na saída do ensino médio, o Enem e os exames vestibulares, né, tudo isso está desorganizado com a nova reforma, você percebe? Então a coisa é muito grave, né, ela é realmente, ela beira a insustentabilidade, por isso que a gente não acha que seja possível fazer uma melhorada, né, dar um ajuste, um ajuste, exatamente, né, porque ele tem um problema que é de concepção, e essa conta não vai fechar, você perguntou do financiamento, né, essa conta não vai fechar, quer dizer, você tem, se a gente quiser realmente universalizar o ensino médio, se a gente quiser escolarizar massivamente a população brasileira, que tem um passivo muito grande, né, de exclusão educacional, isso vai ter que ser feito com mais recursos, né, com mais financiamento, e isso vai ter que ser feito com uma arquitetura legal que permita dar segurança, tanto para quem está entrando nesse sistema, então, por exemplo, a gente vai precisar de mais professores no futuro, certo? Hoje, quem é que é louco de entrar nessa carreira, porque você faz uma faculdade, digamos assim, de licenciatura em física, e você não sabe mais se você vai dar aula de física, porque não existe mais física no currículo, é disso que a gente está falando, é um nível de desorganização sistêmico que ele fica inviável no médio prazo. Professora, você também falou da questão dos secretários estaduais de educação, eu queria entrar a ver qual que é a intersecção também com empresas privadas que atuam no setor de educação também, qual que é essa relação, você falou que é um poderoso lobby por trás também. Eu entendo o seguinte, quer dizer, você tem os negócios lucrativos que são feitos com a educação pública, isso sem dúvida você tem, a gente viu aí o novo plano nacional do livro didático, acho que esse é um outro assunto que também já foi adaptado a reforma do ensino médio aí no governo Bolsonaro, então a gente não pode esquecer que essa reforma é uma reforma do governo Temer e que foi implantada pelo governo Bolsonaro. E, claro, você tem aí um grande mercado, porque educação pública no Brasil ela é um grande mercado, para livros didáticos, para tecnologia, enfim, mas eu acredito, Ronei, que o grande interesse desses grupos é de fato pautar os rumos da educação brasileira e pautar numa perspectiva realmente de conteúdo, né, então o ensino médio hoje ele tem um currículo reduzido, você tem uma formação científica reduzida, artística, humanística muito reduzida, em nome de um avanço muito grande no currículo para o tema do empreendedorismo. Então, há uma intenção de fazer com que a formação das novas gerações seja uma formação formatada a partir desses interesses mercadológicos, eu acho que vai para além apenas de uma exploração econômica lucrativa, entende? Acho que isso existe... Querem moldar subjetividades mesmo. É isso, eu acho que tem um forte investimento para reelaborar essa subjetividade do jovem brasileiro, principalmente dessa massa de jovens aí que são a força de trabalho do país, e que a grande verdade é que você não tem mais um emprego formal e esses jovens precisam empreender. Então, o que se fala o tempo todo para esses jovens é que eles precisam ser criativos, proativos, resilientes, tem que transformar todas as dificuldades em oportunidades, todo obstáculo tem que virar uma oportunidade, ou seja, que é bem aquela ideia Benjamin Franklin lá atrás, aquela ideia do empresário. Então, é como se cada jovem precisasse construir a sua subjetividade como se ele fosse realmente um pequeno empresário, não como se ele fosse, na verdade, alguém que vende a sua força de trabalho. E aí, claro que isso tem a ver com a identidade que esse jovem vai ter, isso tem a ver com as formas de organização, né, a forma dele se identificar, então se eu não sou mais da classe trabalhadora, se eu sou um pequeno empresário, né, se eu sou patrão, na verdade, que eu não sou mais, né, eu não vou me organizar em sindicatos, por exemplo, eu não entendo que eu faço parte desse grupo que precisa reivindicar direitos trabalhistas, né, então eu acho que tem uma questão mais ampla que tá, que passa por aí, né, de dirigir mesmo essas novas gerações e acho que a educação ela não é qualquer coisa num país, né, a educação ela é fundamental, ela tem uma função social, de conservação, o status quo, então nenhuma classe dirigente, nenhuma elite pode abrir mão da educação, porque a educação é a maneira como você conforma, né, as maneiras de ser, de agir, de pensar das novas gerações e acho que esses grupos empresariais estão trabalhando exatamente nessa direção. E vai chegar uma hora que eles não vão ter só explorados, né, não vão ter nenhum, não vão ter universitários, porque uma das queixas dos jovens é que não prepara nem para o mercado de trabalho nem para a universidade, então vai restar somente a precarização mesmo para esses jovens. Pois é, uma das coisas que a gente critica na carta que nós fizemos, né, em defesa da revogação, é que nós temos um modelo no país que é um modelo assim, considerado muito interessante de ensino médio público, que é o modelo dos institutos federais e que oferece formação profissional. Estou falando disso porque você falou, ah, não prepara nem para o mercado de trabalho nem para a universidade. Pois é, e os institutos federais preparam para as duas coisas. Eles preparam, eles oferecem uma sólida formação técnica, mas você tem laboratório, né, você tem ali uma estrutura, não que os institutos, Ronei, estejam muito bem obrigados, na verdade, eles sofreram um processo de desmonte por conta dos cortes, né, orçamentários nos últimos anos, mas ainda estão lá como um modelo que é um modelo muito bem sucedido, né, então os nossos estudantes, boa parte deles, conseguem ter uma formação técnica sólida, que faz com que o mercado realmente valorize esse diploma, porque o que que acontece no modelo dos institutos federais? ele não é uma formação profissional ligeira, sabe, rápida, superficial, não, é uma formação profissional articulada com a formação básica, então, no mesmo currículo o jovem está lá no laboratório de informática, por exemplo, aprendendo linguagem de programação, mas ele tem a matemática, porque a matemática é fundamental para a linguagem de programação, né, quer dizer, achar que a educação profissional, ela funciona sem as ciências, isso é uma coisa completamente falaciosa, né, a boa educação profissional, ela está sempre articulada e ela precisa das ciências, né, de base para que ela possa proporcionar uma formação sólida, então, nesse currículo integrado, que a gente chama esse ensino médio dos institutos federais de ensino médio integrado, né, a gente tem justamente isso, essa formação articulada com a formação geral, e lá você vai ter todas as disciplinas, entendeu, garantidas no currículo ainda, né, então é isso que dá para esses jovens um diploma de formação técnica que ainda possibilita que eles entrem no mercado de trabalho, mas como eles também têm uma formação geral sólida, muitos têm uma trajetória assim, ou vão direto para a universidade, conseguem se inserir bem em boas instituições, né, ou vão para o mercado de trabalho e no momento posterior acabam ingressando também na universidade, né, que é aquela coisa da verticalização que a gente chama, né, então você fez um curso técnico, digamos, um técnico em informática e depois você pode fazer em nível superior um curso de análise de sistema, de desenvolvimento de sistemas, então, esse jovem tem essa possibilidade, mas percebe que é uma trajetória que possibilita que esse jovem tenha um projeto, isso sim é um projeto. Ana, uma coisa que alguns pesquisadores falam, inclusive o Daniel Cara, é que a saída está no ensino médio técnico integrado, como você já bem disse, né, e integrado à rede de institutos federais, né, que está em todo o país, e me corrija se eu estou errado, que a maioria dos municípios brasileiros tem apenas uma escola, né, então, e a maioria dela sem infraestrutura, então, a gente já tem um problema. É possível construir esse ensino médio integrado e técnico dadas condições? O que que seria, como seria possível implantá-lo? Então, esse modelo do ensino integrado ele é um modelo que está nos institutos federais, né, e os institutos federais, eles têm uma condição de financiamento do ensino médio que é melhor do que os estados, certo? Então, isso é inegável, se a gente pegar o custo dos alunos, ele é um custo mais elevado, porque também a gente tem uma condição de trabalho docente, quer dizer, qual que é, vamos dizer, a razão, né, do sucesso aí dos institutos federais, desse modelo, né, você tem professores com plano de carreira, com dedicação exclusiva, né, então ninguém faz milagre, né, Rony, e se você perguntar lá para, pelo menos um instituto de São Paulo aqui do campus de São Paulo, porque a gente tem 37 campos em São Paulo, né, eu sou do campus da capital, e as pessoas ficam muito surpresas, porque elas perguntam assim, ah, que apostila que vocês usam, né, não, mas a gente não usa apostila, a gente não usa apostila, a gente não necessariamente usa o livro didático, né, porque o professor, ele tem domínio, ele prepara o seu material, percebe? E os resultados são muito bons, né, então assim, eu acho que a gente teria que ampliar necessariamente o investimento financeiro em educação, mas nós tivemos também, nas últimas décadas, experiências de implantação do ensino integrado em redes estaduais, né, foi o caso do Paraná, a rede estadual do Paraná fez um grande investimento aí, é, para transformar uma boa parte, né, do seu ensino médio em ensino articulado com a educação profissional, então eu acho que a gente precisaria olhar também, não só para o modelo dos institutos federais, mas para esses modelos que algumas redes estaduais implantaram, né, mas acredito que o fator, um dos fatores importantes que faz com que esse ensino integrado possa ter uma qualidade melhor, é realmente a questão do salário e das condições de trabalho dos professores, né, eu acho que isso é fundamental, os professores têm concurso público, né, a gente sabe que um dos elementos de qualidade, os nossos colegas que dão aula nas escolas particulares, né, e a gente conhecendo um pouco das escolas particulares, onde não se tem concurso público para entrar, a gente percebe, a diferença é gritante, né, não é verdade que as escolas particulares têm melhor qualidade do que as públicas, não é verdade, né, a gente tem as escolas particulares de elite, isso é uma outra coisa, né, onde lá as famílias pagam 7 mil reais, 5 mil reais uma mensalidade, isso é uma coisa, né, agora a massa das escolas privadas de ensino médio no país são de péssima qualidade, né, e não é verdade que os professores também são os melhores professores, então ter concurso público, ter salário, ter plano de carreira, condições de trabalho, e claro, é algo que eu acho que o nosso ensino médio precisa muito, mas que o novo ensino médio não tem, é que o nosso ensino médio não tem, tem uma parte prática, contextualizada, laboratórios de ciências são fundamentais, ateliês de arte são fundamentais, estudos de meios são fundamentais, né, então, nós que somos professores aí, né, e trabalhamos com essa coisa do ensino médio há muitos anos, a gente já vem buscando inovar do ponto de vista da metodologia, do uso dos projetos, né, é algo que a gente vem fazendo já há muito tempo, mas para isso, para a gente fazer isso com qualidade, a gente precisa levar o nosso aluno para o teatro, é disso que a gente está falando, a gente precisa levar os nossos alunos para o museu, são alunos de famílias que nunca tiveram a oportunidade de ter acesso aos bens culturais, então, o que a gente quer de novo nesse ensino médio, né, é um modelo integrado que articule a educação profissional com a formação geral, mas que possibilite tanto na formação geral como na formação técnica, que esse estudante tenha acesso ao conhecimento historicamente acumulado, mas também aos bens culturais que a cidade oferece, que o país oferece, é com isso que a gente faz formação de qualidade, né, o que eles estão oferecendo com essa subformação mequetrefe do novo ensino médio, é uma televisão para o aluno ficar assistindo, eles nem professores estão oferecendo, como a gente viu esse caso escandaloso no Paraná, isso é formação de qualidade? Isso é ensino médio? É novo, moderno? Né, você colocando uma televisão para os estudantes só um desrespeito, né, então, acho que se a gente quiser discutir seriamente, é possível, Moni, é possível, porque o país não é um país pobre, a gente sabe que o Brasil é um país desigual, ele é um país de pessoas miseráveis, mas ele não é um país pobre do ponto de vista econômico, né, ele tem um PIB razoável, e o que a gente precisa é de um novo pacto social para que a gente, de fato, possa direcionar uma parte pequena, a gente não está querendo tudo, uma parte pequena dessa riqueza para formar essa nova geração, né, com dignidade, que essa geração tenha acesso aos conhecimentos, né, necessários, inclusive para poder fazer frente aos desafios desse novo mundo, que é um super complexo mesmo, né, com o mundo do trabalho super desregulamentado, mas acho que não é, não é só possível como é necessário, acho que essa é a nossa bandeira, e nesse sentido que a gente entende que esse novo ensino médio, ele é incompatível com um projeto desse tipo, entende? porque ele é exatamente, esse novo ensino médio, ele representa a negação desse projeto de um ensino médio democrático, que é o ensino médio que a gente luta para ter. E como agora a gente pode construir mecanismo de participação, de escuta e também de resistência para construir um ensino médio mais democrático, que dialogue com a realidade do país e do mundo? Eu acho que a primeira coisa a gente teria que revogar essa reforma, para que a gente criasse condições de fato para a sociedade poder se inserir na discussão, porque a suspensão suposta da implantação, ela na verdade ela não tem praticamente efeito nenhum, porque os estados é que implementam, não é o governo federal. Então, acho que sem fazer uma suspensão séria para valer, uma revogação, é complicado você chamar a sociedade para participar porque fica parecendo que a sociedade está sendo chamada para referendar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, eu acho que para começar a dialogar, eu acho que o governo precisaria escutar a demanda, o clamor das ruas pela revogação para que a gente pudesse abrir esse debate. mas eu acho que os projetos de lei estão começando também a acontecer por aí, no sentido do Congresso Nacional para poder ir por esse caminho e as mobilizações de rua que eu acho que devem continuar. Os estudantes estão mostrando que estão muito insatisfeitos, a gente tem agendada uma mobilização nacional pela UBS para o dia 19 de abril e acho que essa mobilização de rua, essa mobilização das bases mesmo, das pessoas que estão na escola, das pessoas que estão sentindo na pele os problemas desse novo currículo, é isso que vai poder reverter. Eu acho que a gente está num momento no Brasil em que eu vejo uma separação muito clara, como há muito tempo eu não via, em termos de agenda de educação. Eu acho que a gente tem, por um lado, toda a institucionalidade que está no poder, e aí considerando os conselhos estaduais de educação, o próprio MEC, o lobby dos institutos empresariais, desses grupos privados, e por outro lado você tem as pessoas que estão nas escolas e que estão sofrendo os efeitos desse modelo, entendeu? Então eu acho que aí a gente tem um corte muito claro, quer dizer, como é que esse governo vai se posicionar, quer dizer, você tem um clamor das ruas, você tem um clamor das bases, na verdade eu acho que foram essas bases que pressionaram inclusive os seus dirigentes a aderirem à pauta da regulação, porque muitos sindicatos, a gente sabe que o sindicato também tem uma participação política, partidária, você tem essas questões envolvidas, então havia uma polêmica também, em alguns sindicatos no sentido da adesão a uma pauta que não era uma pauta, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, porque nunca foi uma pauta do PT a revogação da reforma do ensino médio, vou dar um exemplo da POS em São Paulo, que relutou para abraçar a causa da revogação, e por que que ela abraça na minha leitura? Porque um sindicato, no momento que as bases começam a pressionar, 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 chega um momento que fica insustentável para a direção do sindicato, ou ela vai ceder, ou ela também vai perdendo legitimidade de representação, eu acho que é disso que a gente está vendo no país. Muito obrigado, professora, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de ressaltar, ou de lembrar, ou de convidar? Olha, eu queria só falar da nota, que eu até te mandei o link, né? Para a gente... Inclusive vai estar aqui na descrição do vídeo. Maravilha, que eu acho que é legal para as pessoas convidar as pessoas para fazerem a leitura dessa carta. A gente tem uma nota técnica, Gunei, que foi feita pela Rede Escola Pública Universidade, que analisa a implantação do novo ensino médio aqui em São Paulo, mostrando que ele é um modelo que acentua as desigualdades escolares, né? E, por fim, para a gente, como contribuição para a gente pensar qual é o ensino médio que a gente quer, o ensino médio democrático, essa escola pública democrática, a Rede Escola Pública Universidade também lançou recentemente um livro que está disponível para download gratuito na editora da Universidade Federal do ABC, e lá a gente tem pequenos textos, bem pequenos mesmo, que a ideia foi fazer textos curtos para circular nas escolas, para ser lido pelos professores, e lá a gente faz uma abordagem de vários temas, né? O ensino médio é um dos temas, tem ensino integral, tem a questão dos conselhos de escola, da gestão escolar democrática, então ali eu acho que a gente tem um conjunto de textos para pensar o que é esse espaço de uma escola pública democrática, que é o modelo que a gente defende, que boa parte da sociedade civil defende, inclusive para o ensino médio. Então eu acho que eu queria, se for possível também, fazer uma chamadinha para as pessoas conhecerem esse livro. Claro, vamos deixar. Práticas e Pesquisas em Educação. Com certeza, professora. Bom, ficamos por aqui, esse foi o Tibungo, voltamos na próxima terça-feira, e para quem quiser apoiar nosso jornalismo de profundidade, recomendamos digitar aí no Google mesmo, apoia-se, barra outras palavras, e contribua para a gente, para a gente fortalecer e continuar o nosso trabalho. Muito obrigado, Ana, e até a próxima. Obrigado,